Cidades da região metropolitana de Belo Horizonte sofrem com a falta d'água provocada pelo rompimento de uma importante adutora. A Copaz anunciou obras emergenciais para garantir o fornecimento e pediu a todos que economizem água. Balança! Os executivos da companhia explicaram que o sistema Serra Azul fornece 2 mil litros de água por segundo, mas está com capacidade de 15% por causa do rompimento da adutora, que tem 1,30m de diâmetro. 200 litros por segundo estão sendo direcionados exclusivamente para os municípios de Juatuba e Mateus Leme. Mas a água não consegue chegar a Betim e Belo Horizonte, por exemplo. Os sistemas Vargem das Flores, Rio Manso e Rio das Velhas estão funcionando em capacidade plena para cobrir esse déficit. De pronto, o que nós vamos fazer é uma derivação dela, em que nós vamos interligar um trecho antes do local do rompimento, atravessando o rio, interligando do outro lado, com uma tubulação de diâmetro menor, mas que permite que nós tenhamos condição de produzir algo em torno de entre 600 e 800 litros por segundo, que a gente transporia por essa solução, vamos dizer, imediata, provisória e de execução mais rápida. O superintendente operacional da região metropolitana de Belo Horizonte pediu à população que economize a água durante o período em que as obras emergenciais estiverem sendo feitas. Evitar de lavar carro, acho que nesse período, tomar banho, se é de 15, faça de 5 minutos, vai fazer o uso de lavar louça e tudo mais, fecha a torneira enquanto sabota, tem ações simples, que eu acho que são hábitos que a gente tem que levar para a vida, para o dia a dia, porque momentos como esse que trazem para a gente essa necessidade de criar uma cultura em relação ao uso racional. O incidente foi no dia 1º deste mês. Este vídeo mostra o ponto exato onde houve o rompimento do sistema e a grande quantidade de água que enjorrava de lá. Moradores que dependiam do sistema para ter água em casa e no comércio ficaram no prejuízo. Ficou complicado porque não tem água para lavar os banheiros, os nossos utensílios, né, que a gente usa. Então aí, com essa falta de água, atrapalha bem. No bairro Canaã, em Juatuba, na região metropolitana de BH, a situação de vários outros moradores é parecida. Não tem como lavar as coisas, né, lavar os talheres, até mesmo jogar água no banheiro, assim, complica, né, porque a água é o principal, né, você fica até sem luz, mas sem água é muito difícil, né. Seu Amarildo e a esposa têm um pequeno comércio no bairro e ele garante que o problema da falta de água é antigo. De vez em quando falta, agora ultimamente, depois da chuva, começou a faltar mais com frequência. Igual essa semana passada mesmo, a água acabou na sexta-feira, só voltou na madrugada de domingo, sabe. A Prefeitura de Betim decretou situação de emergência por causa da falta de água. Nove escolas da rede municipal de ensino tiveram as aulas suspensas e vários bairros foram afetados. Unidades de saúde e de assistência social também ficaram sem água e precisaram ser abastecidas com um caminhão-pipa. A Copaz esperava que a situação se normalizasse na mesma semana, mas devido à complexidade, a expectativa é que o problema seja resolvido em até 30 dias. As causas do rompimento ainda vão ser investigadas. Há suspeita que o excesso de chuva nos últimos meses possa ter agravado a situação. Mas nesse momento, afirmar qualquer coisa seria, de uma certa forma, especulação, a gente precisa estudar melhor. Então, afirmar qualquer coisa, a gente precisa estudar melhor.